Eu convido o Pablo João Canal da Costa para apresentar seu artigo completo intitulado Pensando Processos da Ensino e Aprendizagem Baseados em Cognição Distribuída com o Uso de Artefatos Tecnológicos em uma Perspectiva Histórico-Cultural. E esse trabalho está filiado à Universidade de Passo Fundo. Bom, eu sou, então, aluno do PPG do UPF no Mestrado de Educação na linha Processos Educativos e Linguagem. Então, eu tenho como orientador a professora Flávia Luísa Caime e como co-orientador o professor Adriano Canabarro Teixeira. Esse artigo, então, ele apresenta um estudo bibliográfico que pretende elucidar o conceito de cognição distribuída partindo especialmente de autores que são referência no desenvolvimento dessa abordagem, a maioria deles autores estrangeiros. E relacionar, então, a metodologias e didáticas de ensino-aprendizagem. Então, esse artigo, ele trata de uma revisão conceitual que busca aproximar a teoria da cognição distribuída à prática educacional dentro de uma perspectiva sócio-interacionista que parte da psicologia histórico-cultural. Então, a gente pode entrar, primeiramente, no termo da cognição distribuída. Ele, segundo o Harry Daniels, então, que é um pesquisador de psicologia histórico-cultural, ele comenta que a cognição distribuída, então, ela tem as suas origens desde os textos de Vygotsky, psicólogo russo, da área da educação, e também une a área da sociologia e da ciência cognitiva. Então, ele é um conceito que é interdisciplinar, assim, ele surge da junção de conceitos provenientes dessas áreas. Nessa abordagem, então, um processo não é cognitivo simplesmente porque acontece num indivíduo ou mesmo na interação entre muitos indivíduos, mas porque ocorre entre pessoas, recursos e materiais presentes no ambiente. Então, os autores que trabalham bastante com esse conceito são o Holland, o Hutchins e o Kirch, que têm artigos em conjunto, então, tratando desse tema. O conceito de cognição distribuída, ele foi utilizado desde a década de 80 pelo antropólogo Edwin Hutchins, quando ele começou a fazer pesquisas de ciência cognitiva dentro de navios e aviões comerciais, onde ele observava, então, dentro das cabines, como que os trabalhadores desses lugares agiam e interagiam entre si na condução desses veículos, desses aviões, desses navios e tal. E o objetivo dele era perceber os processos cognitivos que ocorriam naquele lugar. E ali ele percebeu que utilizar esse termo cognição distribuída poderia descrever bem o que acontecia naquela experiência. Então, uma frase dele é que os seres humanos criam suas capacidades cognitivas criando ambientes nos quais exercem essas capacidades. Então, os autores comentam que, enquanto as visões tradicionais dentro do cognitivismo e tal procuram eventos cognitivos na manipulação de símbolos dentro de atores individuais, já na cognição distribuída procura-se uma classe mais ampla de eventos cognitivos, ou seja, que se estendem para além do indivíduo. Segundo o Harry Daniels, então, essa abordagem é profundamente social em sua orientação, porque não reverte a necessidade de ter que compreender processos cognitivos simplesmente como uma faceta limitada do funcionamento particular e individual de uma pessoa. Na perspectiva da cognição distribuída, a organização da mente, ao que se refere tanto ao seu desenvolvimento quanto às operações, é uma propriedade emergente das interações entre recursos internos e externos. Ou seja, é uma classe, então, de conceitos que abrange a cognição que ocorre tanto dentro do indivíduo quanto aquela que se compartilha entre os demais indivíduos das ações e recursos externos aos quais estão disponíveis, incluindo aí os artefatos tecnológicos presentes no meio. Então, até o Hutchins, ele recorre à neurociência para tratar sobre isso e ele explica, então, que mesmo a cognição que se distribui pelas áreas do cérebro de um indivíduo, ou seja, nele mesmo, em suas camadas de neurônio, também podem ser consideradas como cognição distribuída, esteja ele trabalhando sozinho com ou sem artefatos materiais. Então, essa abordagem, ela abrange tanto processos sociais e compartilhados de cognição, quanto também aqueles processos que se dão do próprio cérebro do indivíduo, e aí sustentado pela neurociência. O Holland, ele considera, então, o... Desculpe, o Hutchins, ele considera essa perspectiva que ela se insere como um subcampo da ciência cognitiva, mas que ele dialoga muito bem com a área da psicologia social, ou, mais especificamente, a histórico-cultural. Essa abordagem, ela tem uma ligação muito grande com a cultura, devido a essa base histórico-cultural. Então, o Holland, ele comenta ali que o estudo da cognição não é separado do estudo da cultura, e isso é uma das diferenças que tem entre outros estudos de ciência cognitiva, é a ênfase que a cognição distribuída dá em aspectos sociais e culturais. Observando que a característica de distintiva central dos seres humanos é mediada através de artefatos de um meio cultural, apontam que a cognição humana ocorre de forma distribuída. Então, aí uma citação de outros autores que estudam essa área, o Colley e o Engelström. Essa abordagem tem potencial de colaborar com o entendimento de processos que se dão entre grupos de indivíduos que interagem entre si e também entre sujeitos e objetos. Dessa forma, então, múltiplos ambientes socio-interativos podem ser estudados na perspectiva da cognição distribuída, incluindo aí cenários educativos, como aqueles que se dão nas escolas. Então, a minha ideia dentro desse artigo é trabalhar esse conceito da cognição distribuída, relacionando ela a questões de ensino e aprendizagem, partindo do pressuposto de que a escola pode ser um exemplo de organização social, onde o processo de ensino e aprendizagem distribui-se entre indivíduos e o ambiente, incluindo aí os alunos, professores, recursos, artefatos tecnológicos que permeiam esses ambientes. Então, segundo o Patel, ele coloca que o indivíduo e o ambiente devem ser vistos como interagindo dinamicamente, resultando em desempenho cognitivo e aprendizado. É mais um autor, assim, que se estuda a teoria da cognição distribuída. E Plenty e Stanton também comentam que a cognição transcende as fronteiras de atores individuais e se torna uma função que é alcançada pela coordenação entre agentes humanos e tecnológicos. Dentro dessa questão da escola, então, o Cole e o Engelstrom comentam que o processo cognitivo envolvido no ensino e aprendizagem da leitura estende-se além do caráter individual, distribuindo-se entre professor, aluno e os artefatos culturais utilizados no processo. Então, aí a gente pode mostrar, tem o exemplo da imagem ali onde tem alunos, professor, um artefato tecnológico, no caso, um notebook, e os processos cognitivos deles estão se distribuindo, digamos assim, entre eles como alunos, entre alunos e professores e entre os objetos que eles estão utilizando, as informações ali presentes. Isso remete, então, por exemplo, ao que o Hutchins observava enquanto ele estudava os trabalhadores dentro das cabines de comando de um navio. Ele comentava, por exemplo, que por vezes eles precisavam recorrer a elementos externos a eles, como, por exemplo, o GPS, mapas, e aquelas informações que estavam presentes nos recursos tecnológicos começavam a fazer parte do processo todo ali envolvido na execução da tarefa, que no caso seria guiar o navio. E nesse caso da escola, a gente pode relacionar com a cognição se distribuindo entre os atores da atividade, no caso, professores, alunos, e as informações que eles estejam recolhendo dentro do recurso tecnológico sendo utilizado. Baseado nisso, então, procurei pensar processos educativos baseados em cognição distribuída. Como que poderia se utilizar essa abordagem em atividades escolares, citando, então, aquelas que há interações entre indivíduos, ambientes, e os recursos ou artefatos. Nesse caso, especialmente, aqueles que envolvem tecnologias utilizadas de forma coordenada com o objetivo, um propósito em comum, como, por exemplo, a construção de um aprendizado ou de saberes. Alguns recursos que eu pensei como possibilidade para serem trabalhados dentro de uma abordagem da cognição distribuída são, por exemplo, os role-playing games, mais conhecidos como RPG, que são conhecidos como jogos interpretativos, onde a gente poderia colocar ali a cognição se distribuindo entre os personagens desse processo sócio-interativo. E existem já bastantes estudos utilizando o RPG como ferramenta educativa. Bastantes, por exemplo, na área de história. E apenas não se tem ainda, pelo que eu encontrei, algo relacionando os processos educativos que se dão com o uso de RPG com a cognição distribuída, que é uma abordagem ainda pouco explorada, ainda mais no Brasil. Outro recurso interessante podem ser os board games, os também chamados jogos de mesa. e ali a gente poderia citar a cognição se distribuindo entre os participantes de um board game e as informações contidas no próprio jogo, que às vezes são cartas que contêm informações, mapas, enfim, dependendo do jogo, a forma disso funcionar pode ser diferente. Mas há também já artigos que falam do uso de board games em sentido de aprendizagem. Então, poderia-se utilizar a teoria da cognição distribuída para compreender os processos que ocorrem dentro dessas atividades. Outros recursos também podem ser os jogos digitais. Alguns deles possuem elementos culturais, às vezes trazendo elementos históricos para o ensino de história, por exemplo, e assim por diante. Então, ali no caso, as informações dentro do jogo podem ser compartilhadas entre os alunos, o professor pode aprofundar aqueles assuntos. Inclusive, é uma forma de se buscar produzir uma aprendizagem significativa, já que mexe com elementos que são, digamos assim, de interesse da cultura das crianças, dos jovens, na atualidade. Então, seria uma forma de utilizar isso a favor do processo educativo. E a cognição distribuída como a teoria de base, então, que busca compreender os processos cognitivos de ensino-aprendizagem que se dão naquele meio. pensei também em algumas abordagens metodológicas que poderiam ser observadas sob essa ótica da cognição distribuída, entre elas é o TBL, ou Team-Based Learning, que pode ser traduzido como aprendizagem baseada em equipes, onde equipes são coordenadas com o objetivo de executar uma tarefa, geralmente a resolução de problemas. Então, nesse sentido, também a abordagem de resolução de problemas poderia ser utilizada. Uma outra interessante é a abordagem, a aprendizagem por descoberta do psicólogo Jerome Brunner. Outro também seria a gamificação como processo de ensino e aprendizagem em grupo, de forma que a forma como for conduzida esses processos pode levar também a se distribuir as cognições entre os agentes participantes. Enfim, então, o que me parece que mais tem potencial de ter processos de cognição distribuída são metodologias ativas focadas em processos interativos entre alunos, entre professores e artefatos que podem ser tanto analógicos como digitais. Bom, isso vai de encontro ao que fala o Pia. Ele explica que o conhecimento é comumente construído socialmente por meio de esforços colaborativos em direção a objetivos compartilhados ou por diálogos e desafios trazidos por diferenças nas perspectivas das pessoas. E ele coloca que os recursos que moldam e habilitam a atividade são distribuídos na configuração entre pessoas, ambientes e situações. Em outras palavras, que a inteligência é um processo que é realizado e não possuído. Então, ele coloca a inteligência como algo que se dá na própria realização do processo de ensino-aprendizagem que se dá entre as pessoas, o ambiente e as situações. Isso a gente pode realizar, relacionar com a teoria de Vygotsky sobre a zona de desenvolvimento proximal, ou como alguns chamam zona de desenvolvimento iminente, a qual, então, trata do aprendizado que se dá entre um sujeito que está aprendendo e um que está um pouco mais avançado naquele conhecimento. E a gente pode citar, então, os alunos em diversos níveis de conhecimento em relação entre eles mesmos, em relação ao professor. E, no caso da cognição distribuída, a gente pode relacionar ainda com o conhecimento que está embutido através dos artefatos tecnológicos que eles estão utilizando, como, por exemplo, acesso à internet, enciclopédias e assim por diante. Então, a inteligência como um processo de aprendizagem que se dá na interação entre todos esses sujeitos e artefatos e recursos do meio. É importante também, então, como enfatiza a abordagem da cognição distribuída, que na elaboração de processos educativos leve-se em consideração aspectos histórico-culturais de cada lugar. O que significa isso? Que, como essa é uma abordagem bastante embasada na psicologia histórico-cultural, ela dá bastante ênfase em questões do ambiente na hora da realização de uma tarefa. Então, por exemplo, tem que se levar em conta o contexto de cada situação onde ela vai ser aplicada. Por exemplo, se há uma escola que dispõe de recursos tecnológicos para realizar determinada atividade, ou se essa não tem, que outros tipos de elementos podem ser utilizados para substituir eles. no caso, por exemplo, o uso de board games em lugares onde não se tem acesso a tecnologias digitais é uma opção. E levando em consideração também a cultura emergente daquela sala de aula ou daquela escola, o que é mais significativo para aquelas crianças e que possa ser utilizado dentro do processo. considerações finais, então, sobre esse estudo, eu levanto que talvez seja possível que em um contexto educacional a teoria da cognição distribuída seja utilizada em conjunto com abordagens, estratégias e métodos pedagógicos já existentes, como esses que foram citados aqui no artigo. Então, ela poderia ser utilizada tanto para estudos voltados à compreensão de processos cognitivos quanto também para o desenvolvimento e aprimoramento de recursos, de jogos, de abordagens metodológicas, artefatos analógicos e digitais voltados à educação. Aqui, eu coloquei as referências que eu utilizei nos slides e agradeço a oportunidade de estar apresentando esse artigo. Ele vem a constituir, então, uma primeira fase de revisão bibliográfica para uma dissertação de mestrado que eu estou realizando, então, a qual está em andamento e a qual vai ser realizado, então, uma pesquisa, a ação, um estudo direto dentro de alguma escola buscando observar os processos que se distribuem entre atividades de ensino-aprendizagem em base da teoria da cognição distribuída. Então, agradeço essa oportunidade e desejo que tenha um ótimo CENID.